Estamos hoje aqui para a sobrevivência, eu convidei meu amigo Whitey Fala aí Whitey Caraca, o Minecraft não pegou direito não, pode falar de novo, cara Convidei ele aqui e ele vai me atender em sobrevivência Para uma nova série de sobrevivência aqui no Minecraft, já estou por favor Está bom Jal, eu mostro mais o nome, agora acabou Eu vou gravar aqui e depois quando quiserem a gente faz muito mais vídeo Pode, mas eu vou pegar um pouco de colorido Não esqueça de ver Vai ficar meio quieta Não é que vocês estão ensinando, é que vocês estão ensinando Já eu vou até ficar pensando na nossa mata Olha, tá vindo muito Nós galera, estamos no Rio de Janeiro, tudo bem E eu não estou indo até a próxima E eu não estou indo até Aqui agora eu já fiz uma ferramenta de pedras Daqui a pouco meus crios vão pensar que a gente está fazendo mineradinho Então se eu fosse fazer mineradinho, a gente vai pegar polícia Eu não sei se eu fosse fazer mineradinho Eu acho que é só vai ser que eu fosse ter mineradinho Eu não sei se o que a gente tá fazendo mineradinho Eu vou fazer mineradinho, eu não sei se eu fosse ter mineradinho Ai, não sei se eu fosse ter mineradinho muito bonita muito bonita muito bonita eu queria lançar hardcore também no meu sonho no mobile concorda? muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita muito bonita acho que a gente vai ter um objetivo básico vamos construir a nossa primeira casa bora 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 calma calma eu vou dar uma explorada aqui que a gente vai ter que fazer isso aqui ainda pro médico né cara vai dar pra noite no primeiro episódio não é? tá? agora eu vou para vocês voltamos aqui com a cravacinha agora eu vou eu tô pegando aquela madeira básica mesmo a gente vai ter um bom ficar matando muita gente e a gente vai ganhar lã né? que bom a gente vai ter que botar lã 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 ai a gente vai ter que botar lã só muito bom E aí Não, deixa eu ir! Abs内ец! Não, não, deixa eu eu vou strengthens! Não, deixa eu tinha que ir! Não tem erro? Não... Ele definitiva, eu sei daqui! Eu sei, morro colocando aqui Eu não Filipino Eu sei que é assim! Vou pegar mais madeira lá pra fazer um pouco Já que a gente não precisa da água nem um pouco Vou pegar um pouco aqui também, né? Vamos pegar aquela madeira assim, né? Já que a gente não tem mais Já tá vendo que eu faço nada já pra fazer, né? Eu nem tô gravando esse vídeo, mas eu não vou Eu nem tô gravando esse vídeo, né? Já tá quarta-feira, mas esse aqui eu vou postar, como é que é diferente Tá acabando Eu não sei se é Ai, que legal Eu tenho cabelo ali Parece que não é cabelo Eu não sei Qual cabelo eu não vou fazer Qual cabelo eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu já vou divulgar ela pra mim Não sei se é preciso Aqui, cara Tá escuro, cara Eu sei que eu tô fazendo Tô vindo aqui pra fazer isso, porra Peraí, eu vou mandar um telefone Peraí, eu vou te baixar Isso aqui, porque... Vou mandar um telefone porra Hã? Vou botar pra você também? Uhum Sim Eu botei Falei que não sei que depois Talvez... Eu botei Eu botei Peraí, tá largado aqui, lavou Tá largado Tá largado Já botou Tá aqui Tá muito escuro Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu não tô indo aqui na área Eu tô enxergando E aí Eu tô enxergando Eu já tô no máximo Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu não coloco mais Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu não coloco mais Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu tô enxergando Eu tô enxergando Não Não Escutir Esperador Ai, tá muito escuro, vai ficar o vídeo todo aqui. Calma aí que eu tô arrumando as coisas aí. Eu já tô com o seu ar. Não tem a porta, não tem a porta também. Não tem nem a porta, eu já tô com o meu. Eu vou explorar um pouco essa caverna com o tempo. Tem caverna aqui, mas agora eu já inútil. Pega, não tem pé. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Eu tô com o meu céu. Eu tô quebrando quando terminou de caralho. Você tá matando, você vai matar. Você não vai fazer isso. Vai lá, não. Meu céu. Vai lá fora e pega um pouco de madeira. A gente precisa, como é que eu vou enluminar a caverna. A gente precisa mais pra fazer mais... Mas eu vou precisar de mais madeira pra gente fazer, pra gente fazer tosse. E aí, vamos lá. O que é isso? Nosso aqui. Olha o que é isso. É isso aí. É isso aí. Tá bom. O que é isso aí? oi 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 é complicado gravar com o IE o 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